Aí, Rosa Passos, Gesto Sinto que estou gravida de música Ouço as batidas na barriga do violão Tenho a sensação de estar gestando Uma nova vida, uma canção Sinto alguma coisa se mexendo Alguém me pôr dentro, a pulsação Meu coração se acelerando Devo dar a luz a uma canção Que seja sadia, melodia A harmonia, letra, divisão Pra que via plena de alegria Essa nova cria, essa canção Sinto alguma coisa se mexendo Sinto que se aproxima o momento Contrações, canções, filhas de amor Fundo musical pra esse evento Concebido no parto, sendo Fundo musical pra esse evento Concebido no parto, sendo Fundo musical pra esse evento Fundo musical pra esse evento O que é esse evento Fundo musical pra esse evento Fundo musical pra tira